Olá meus amores, tudo bom? Bom dia! Seja muito bem-vinda meninos e meninas a mais um vídeo. Essa aula de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa blusa de xadrez aí maravilhosa. Pra você que é iniciante, a gente já tem no canal, na playlist Maratona de Iniciante. O conteúdo é todo gratuito e eu ensino lá o Deia Bada modelagem corte e costura pra você aprender a fazer modelagem base de blusa de calça de short. E aí você consegue fazer as peças que você gosta, não é isso? Então nós vamos fazer o molde do zero, não é? Modelagem passo a passo. Não se esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo e lembra de ativar o sininho. Porque quando você ativa o sininho, você tem que ativar em todas as notificações, igual tá aí o sininho preto, pra você receber sim as notificações quando tiver vídeo, quando tiver live. Quais seriam os tecidos que você poderia utilizar nessa peça? Lembra que a gente tá aí no Brasil, outono e inverno. Então, automaticamente você utilizaria os tecidos que são mais quentinhos. Uma flanela, né? Uma sarja, tecidos mais quentes, né? Uma lãzinha, se você tiver, você usa. Mas, pra quem de repente quer fazer com tecidos mais leves, você pode usar uma tricoline. Se encontrar uma tricoline com xadrez, ficaria ótimo também. Ou até com um tecido de... Ah, eu encontrei um cetim com elastano, posso fazer? Pode. Vai da forma que você gostar. Eu já olhei bem de perto essa blusinha e eu vi que nessa cava, ela gera um pouco de papo. Porque, claro, a manga é mais justa. E eu visualizei que esse excesso que tá formando entre o braço dela e até pra parte do busto, seria de uma blusa com uma modelagem de manga japonesa. Só que como é uma manga muito justinha, o que que acontece? Quando você coloca aquela... abaixa o braço, ele gera exatamente esse efeito do papo. Então, assim, a blusa é linda. Mas, alguns detalhes, você vai vendo que não é bem aquilo que você quer. Então, resumindo. Por exemplo, eu não vou fazer a minha com esse tipo de modelagem. Porque a modelagem da manga japonesa, ela funciona melhor quando a blusa é toda larga. Quando você faz a modelagem da manga japonesa numa manga mais comprida e com ela mais justinha, não sendo um tecido de malha, você tem esse efeito que tá aí. É um efeito que tem um pouco de papo. Então, eu não gosto muito. É como eu falo. Às vezes, a gente tem peças na foto. Nem sempre eu consigo tempo, né? Pra trazer, pra desenhar, pra colocar, pra colocar no programa. Enfim. Então, às vezes, a gente quer fazer uma peça, mas não necessariamente com aqueles detalhes que tem. Então, no caso dessa peça, eu vou alterar. Eu não vou fazer com manga japonesa. E eu vou fazer ela normal, porque eu quero que ela se assente direitinho. Quando eu baixar meu braço, eu não quero esse papo que tá ali. Mesmo, né? Claro, porque a manga japonesa, a gente não faz peça de cada. Segunda questão. Nós temos um viés ali, passado, em azul marinho. Que, assim, eu não vejo muito o porquê, né? Um detalhe que é um detalhe que também quase que não aparece ali no meio da costura. É bem opcional. Pode colocar, pode não colocar. Enfim, gente. Eu não vejo que vai mudar em nada ali. Segundo. Essa manguinha. Eu vejo que essa manga, ela tem um leve franzido, não é? E aí, esse leve franzido, você vai escolher. Se você vai fazer ela no godê, geralmente o godê sempre fica um pouquinho melhor. Né? Se você não for fazer no godê, você faz ela reta. Só que se fizer reta, você sabe que tem que ter mais tecido. Teria que franzir. No meu caso, eu não vou deixar esse franzido. Eu vou fazer ela no godê. Porque eu acho que ela se assenta melhor no braço. Principalmente, pra quem já tá aí, de repente, com essa coisa de braço gordinho, braço grosso, quer fazer. Lembra disso. Faz ela no godê, porque você vai ver a minha que vai ficar mais fina. Então, ela fica mais fluida. Tá? O efeito fica bem bacana. Ok? Então, vamos falar sobre as medidas. Vamos falar sobre a modelagem base do zero. Rapidinho. Aquela modelagem que a gente já sabe. Tem gente que já sabe do cós salteado, não é? E pra você que é iniciante, que você ainda não sabe e achar que a gente tá muito rápido. Corre lá, que a gente já tem no canal. E eu ensino o Beabá da modelagem corte e costura. Tá bom? Bom, primeira medida que a gente precisa pra fazer é a medida do nosso ombro. Então, você tem aqui o valor do seu ombro total. Você precisa. Depois disso, a circunferência aqui, ó, do seu pescoço. Você precisa desse valor daqui. Divide por seis. O resultado vai te dar o valor de um degolo. E o valor do degolo, geralmente, é entre seis e sete centímetros. Tá? Segunda, terceira medida seria a circunferência do seu busto, estando de sutiã, frente e costas. Tem que estar bem retinho aqui, ó. Então, você sobe aqui, né? Pra ficar certinho. Quarta medida que temos. Temos a medida da circunferência da nossa cintura. Dois dedinhos acima do umbigo, não é? Outra medida que temos. Circunferência do nosso quadril. A circunferência do nosso quadril, por quê? Porque a gente quer a nossa blusa aqui, ó. Olha aqui. Ela não tá exatamente aqui, ó. Na linha do quadril. Então, a gente tem que ter ela exatamente com a circunferência do quadril. Depois disso, a gente tem a altura de frente. Passa por cima do busto. Até a linha da cintura, nós temos a altura de frente. Depois dessas medidas que nós fizemos, nós temos aqui agora a altura de cava. Então, a altura de cava, você tem várias formas. Eu vou passar duas pra vocês. A forma que eu utilizo é um quarto da circunferência do busto, menos dois centímetros. Outra forma que também dá pra você utilizar é passar a sua fita métrica aqui, ó. Em volta da sua cava, viu? E tirou, tá bem justinho. Você acrescenta aqui entre dois a quatro centímetros. Pega esse valor da metade e coloca na sua modelagem. Então, daqui, você já tem a altura de cava que você pode utilizar. Lembra sempre de você fazer a peça piloto pra que dê certinho, não é isso? Vou riscar aqui, ó. Acertando aqui o meu molde. Tracei uma linha, essa linha daqui de cima. E eu vou colocar agora o comprimento da minha peça. Deixa eu só riscar essa daqui. Porque essa linha aqui, ó, já tava no papel. Mas a gente vai utilizar exatamente esse mesmo papel, né? Pra gente aproveitar. Então, eu vou riscar aqui agora a linha. O comprimento da minha blusa, que geralmente é 60 centímetros. Marcamos o comprimento. Agora, eu vou marcar um quarto da circunferência do meu quadril, mais dois centímetros. Que é pra essa peça ficar bem soltinha, bem larguinha, né? Ó. E a gente utiliza a circunferência do nosso quadril, porque é a maior circunferência que a gente tem. Mas se a tua circunferência maior for o teu busto, você vai usar o teu busto, tá? Bom, agora eu vou marcar a minha altura de cava. Você pode marcar como tem manga, um centímetro, né? Um centímetro e meio a mais, ou dois. Você pode marcar um pouquinho maior. Marquei. Agora, eu venho aqui, marco a minha altura de frente. Olha aqui. Marcando a altura de frente. Vamos lá. Ó. Marquei. Bom, nessa linha daqui, que é a linha de cava, eu vou marcar aqui o quê? Um quarto da circunferência do meu busto, mais um centímetro. Porque ela tem manga, eu posso deixar ela soltinha. E posso colocar até mais do que um centímetro, se eu quiser. Aqui na cintura, eu marco um quarto da circunferência da minha cintura. E eu posso colocar mais quatro centímetros, pelo menos aqui, de margem de vestibilidade. Agora, eu venho aqui, ó. Da linha daqui da ponta do quadril até a cintura. E da cintura, eu vou até a linha de cava. Já sei que eu não posso deixar esse bico aqui no meio. Então, eu acerto ele aqui. Não é isso? E agora, o que que eu faço? Eu venho aqui, subo um centímetro, pelo menos lá, lateral. Acerto pra quê? Pra gente não ter aquele bico que forma na parte da blusa aqui de baixo. Não é isso? Agora, nós vamos vir aqui, ó. Eu vou entrar com o valor do meu degolo, que é seis centímetros. E eu vou descer também seis centímetros. Então, eu entro seis e desço seis. No meu caso, tá? Você tem que ver qual é o valor que você tem pra você utilizar. Agora, eu marco o valor total do meu ombro. Ó. Vou esquadrar. Marquei. A descida de ombro, o padrão é quatro, quatro e meio. Mas eu prefiro descer três, que fica melhor pra mim. Né? Desce três. Agora, esse valor e a metade da minha cava, eu pego aqui, ó. Divido ao meio. Entro um centímetro e meio, pelo menos. E vou traçar agora, ó. A minha cava. Opa. Pronto. Base de blusa, gente. Já tá pronta. E daqui dessa blusa, como ela não tem nada em especial, a gente pode aproveitar dessa mesma base e fazer a parte das costas. Como que eu faço? No ombro, costas, a gente sobe. O padrão é subir dois e descer dois. Não é isso? Prefiro subir um centímetro e descer um centímetro. Fica melhor pra mim. Ó. Tracei as costas. Aqui no degolo, o padrão das costas geralmente é três centímetros, né? De descida. Ó. Desci. E na parte da cava, você vai só posicionar a tua régua retinha aqui, ó. Ó. Posicionou retinha, pronto. Você já vai riscar essa parte aqui, ó. Da sua cava. Ó. Só acerta. Saiu certinho. Então, temos aí a base da nossa blusa. Vou recortar aqui. Tá prontinha já, meninas e meninos. Ó. Certinho. O que a gente precisa fazer agora? O moldezinho da nossa manga, né? O que nós precisamos de medida pra fazer a manga? Você precisa ter o comprimento da manga. Ela vai exatamente até aqui. Esse valor, não é? Do nosso cotovelo. Depois, você precisa ter a circunferência, a largura, a circunferência aqui do seu braço, que é nessa parte mais gordinha, ó. Você põe a circunferência e você acrescenta pelo menos uns dois centímetros, né? E depois, a gente tem a altura da cabeça da manga. A altura da cabeça da manga, a gente pode fazer ela com o valor do ombro mais dois centímetros, ou a gente passa a fita métrica aqui nela, ó. Bem juntinho com a cava. Tá vendo aqui, ó? Ela ficou aqui bem juntinho com a cava. Eu venho aqui, ó. Ponho da cabeça, da ponta do meu ombro até o final, ó. Eu vejo qual é o valor que tá dando. Também já te dá ali a altura de cabeça de manga. E aí, é só você marcar. Então, gente, muito fácil. O que que eu faço aqui agora? Acerto, primeira coisa sempre. Acertando o papel. Olha aqui. Acertando o papel. Acertei o meu papel. Vou colocar o quê? A altura. Olha aqui. O comprimento que eu quero da minha manga. Eu já marquei o meu. Trinta centímetros que eu coloquei. Ó. Marquei aqui. Então, aqui eu tenho o comprimento da minha manga. O que que eu preciso marcar agora? A largura do meu braço. Lembra aquela circunferência? Eu marco a largura mais os dois centímetros que nós falamos de margem de vestibilidade. Não é isso? Ó. Marcado. Pronto. E ao mesmo tempo que eu marquei, agora eu venho e marco a altura da cabeça da minha manga. Olha aqui. Marquei aqui. Ó. Esquadra até o final. Pronto. Dentro desse valor, eu já posso colocar a metade. Qual que é a metade do meu valor, né? Eu marco aqui a metade. Olha aí. Bem fácil, gente. Marquei a metade. O que que eu vou ter? Nesse caso dessa manga, é um monte de quadradinho. Eu venho aqui, na parte de cima, daqui da ponta até a outra, marco uma diagonal. Ó. Que é o chapéuzinho. Aqui. Marquei. Já posso colocar aqui frente e costas. Não é isso? Esse valor que eu tenho aqui, eu divido por quatro. E aí, eu venho aqui, ó. Marcando ele aqui. Ó. Marquei um lado, marquei o outro. Um, dois, três, quatro. Faço uma bolinha aqui no centro. Já vou explicar o porquê. E agora, eu vou pegar aqui e fazer uma setinha pra baixo. Setinha pra baixo. Aqui é pra cima. E aqui é pra cima. Por quê? Porque agora eu vou traçar, né? Os valores. Então, aqui na frente, a parte de baixo, eu desço um centímetro. Na parte das costas, eu desço um centímetro. Na frente, eu subo dois centímetros. E nas costas, eu subo dois e meio. Esse é o valor padrão. Eu posso subir, em vez de dois aqui, eu posso subir um e meio? Pode. Em vez de dois e meio, eu posso subir dois? Pode. Ou você pode alterar esse valor, assim, meio centímetro. Um centímetro não vai fazer diferença. Porque isso aqui vai ser de acordo com o seu decote, com a cava da sua própria manga, né? Do seu próprio decote, da sua peça. Por isso que é bom fazer uma peça piloto pra você experimentar e ver como que fica. Agora, a gente vai traçar do pontinho da bolinha do meio, passando por aquela descida que fizemos. E a gente vem até aqui, essa ponta. Olha aqui, ó. Coloquei aqui, minha régua tracei. A mesma coisa. Coloca minha régua aqui, ó. E traço. Viu? Ah, eu não tenho régua. Como que eu faço? Faz a mão, ó. Faz o risquinho, viu? Depois que fez o risquinho, você vem com a tua mão mesmo e faz. Ó. Mesma coisa. Pronto. Ó. E se você tiver que acertar na mão, na tesoura, no que for, você vem e acerta. Então, pronto. Agora, a gente precisa de uma medida, que é qual? Essa largura. A largura daqui é diferente da largura daqui. É como se fosse a largura do nosso punho. Mas aí não tem o punho, né? É o final do braço. Então, você vai medir. Presta atenção. Você vai medir já com a tua fita métrica, assim, ó. Já folgadinha. Você já até coloca aqui a folga que você quer. Coloca já pra ficar soltinha aqui no teu braço. Você já coloca. Então, pegou essa circunferência, essa largura, você divide agora por dois. Ó. E vai colocar metade de um lado, metade do outro. Vou marcar aqui agora, ó. Marquei aqui de um lado. Marquei do outro. E agora a gente fecha a manga. Olha aí. Manga fechada. Manga pronta, gente. Manga tá pronta já. Bom. Temos o molde base da manga. O molde base da nossa blusa. O que que falta fazer? O babadinho. Lembra que eu falei com vocês no início do vídeo? Que você pode fazer um babado reto, franzido. Ou você pode fazer um babado godê. E eu não vou fazer reto, franzido, que eu não gosto, gente. Eu já fiz em outras blusas, mas realmente é uma coisa que eu vou tirar. Porque eu não me sinto... Eu não gosto. Sabe aquela coisa que eu acho que não cai bem? Então. Então, eu vou fazer o meu godê. Como que eu faço o meu babadinho godê aí pra colocar nessa peça? Péu. Ó. Primeira coisa. Pega um papel, dobra aqui ao meio. Tá? O que que eu preciso agora? Pega a sua manga. Você vai pegar exatamente esse valor que você tem aqui da sua manga. Pegou o valor que tá dando aqui. Tem dificuldade. Não entendeu? Cola e copia. Não é assim? Se você não entende, você só segue a regra. Não questiona. Quando a gente começa a questionar mais e si, mais e si, a gente sai fazendo tudo errado. Segue. Só segue ali o passo a passo, né? Porque tá bem passo a passo e não tem como errar. Pegou aquele valor total da sua manga. Você vai agora colocar na calculadora o valor que você tem lá. Vai dividir pelo valor de 3.14. Presta atenção. É 3.14. Não é 314. Tá? Então, já começa aí pra não errar. Ele vai te dar um resultado. O resultado que ele te der na calculadora, você deixa ele aqui. Pega agora essa tua folha que ficou aqui dobrada. Você vai pegar dessa ponta daqui e vai começar a marcar o valor que ele te deu na calculadora. Sempre pode colocar a redonda. O teu valor. Você pode colocar o valor um pouquinho pra menos, porque a gente sabe que o godê, ele é enviesado. Não é isso? Então, você pode colocar um raio. Porque isso aqui que você marcou agora se chama raio. Ó. Nós marcamos o raio. Agora, nós vamos ter o quê? O comprimento, a largura do seu babadinho. Quanto que você quer aí? Eu creio que uns 12 centímetros já é suficiente. 10, 12 centímetros, eu acho que já tá bom demais, né? Mas, assim, se você quiser colocar um pouquinho mais, pá. Ó, eu tô vendo aí que 13 centímetros. Vamos colocar 13 já, incluso o valor da bainha, né? Então, você vai marcar aqui agora. Depois que você traçou aqui. Aí, você marca agora os 13 centímetros. Vamos marcar ao redor dele todo. Aqui, já coloca o valor que você quer do seu acabamento. Essa manga, você vai fazer de acabamento ou a bainha de lenço, ou você vai fazer a própria overlock, né? Ou aquele ponto frufru, né? Tem um ponto frufru. Prontinho, olha aqui. E o quê que você faz? Você pode vir aqui agora, ó. E conferir. Pra ver se ela tá, pelo menos, próxima daquilo que a gente quer. Eu já vi que tá próximo, tá certinho. E agora, nós vamos pegar pra cortar. A base de blusa, eu fiz sem a pence de cintura, sem a pence busto e sem a pence de cava. A única pence. Geralmente, eu já disse pra vocês que a maioria das blusas, quando tem uma manguinha ou tem um babadinho, eu não faço pence de cava, né? Aliás, a pence de cintura e a pence de busto, a gente já aboliu da nossa vida, né? Pois é. Mas a única pence, quando eu ainda tenho que fazer, que de repente eu quero uma peça um pouquinho mais acertada, mais ajustada no corpo, seria a pence de cava. Por quê? Porque ela é a única. Você realmente, quando veste aqui, ela te dá um caimento bem bacana nessa área daqui, que é a que a gente quer que se assente melhor no nosso corpo. Então, eu não fiz pence nenhuma nessa blusa, mas se você quiser fazer a pence, você pode fazer a pence de cava principalmente, não é? Eu traçar o fio, tanto faz, se é da manga, se é da calça, se é do short, se é da blusa, não importa. Você pode pegar o valor que você marcou do 1 quarto do valor do seu quadril, né? Um exemplo, você divide aqui ao meio, ó. Dividiu ao meio, você coloca aqui o teu esquadro, que ele te dá a horizontal e ao mesmo tempo te dá a vertical. Aí pronto, aqui você já marcou aqui, ó, o fio, tá? Da sua peça, você vai marcar isso aqui, ó, em torno aqui, ao longo, né? Ao longo dele todinho, você já tem o fio marcado. Esse tipo de blusa, são blusas que a gente tem um decotezinho ali no degolo, ela não fica totalmente justa aqui, senão ela não passa. E essa minha blusa, igual essa que eu tô, ela tem essa abertura, mas essa abertura é só aqui. Aqui em cima ela é toda fechada, ela tem que passar pela nossa cabeça. Pra passar pela nossa cabeça, a gente tem que fazer um decote no molde frente e no molde costas. E a gente tem que decotar as laterais, decotar a parte da frente, o meio frente e o meio costas, senão realmente não vai passar. A não ser que você faça aquela gotinha na parte das costas. A gente já viu essa blusa e nós já percebemos que o decote dela é maior, então não tem necessidade de gotinha, tá? Agora, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, e vai marcar na ponta do teu ombro, isso tanto frente como costas, né? Ó, vai vir aqui e você vai abrir com 3 centímetros, tanto frente como costas. E você vai descer aqui, ó. Na frente você desce 3 centímetros e nas costas você desce mais 3 centímetros. Então, como que fica? Olha aqui, ó. O azul aqui, ó. O decote da frente, viu? Que eu fiz. E agora o decote das costas ficaria como? Eu só desci, ou seja, esse aqui fica pra cá. E aí, daqui dessa ponta também, ó, e faço o meu decotezinho das costas, tá bom? Então, somente essa alteração aí que a gente tem, ó. Vou cortar aqui. Linha pra cortar 3 centímetros, pelo menos, na parte de baixo, pra margem da bainha. E 1 centímetro em volta de margem de costura. Agora, eu tenho que fazer a alteração no meu molde frente. Então, o que que eu faço? Eu tiro aqui, ó. Tirei o decote que não era da frente. Agora eu tiro essa parte do ombro. O que mais que eu tiro aqui? E a parte da cava das costas, né? Ó. Você vem aqui agora. Vou passar um alfinete aqui. E nós vamos prender. Se o seu ficar não for muita diferença, você pode embeber um pouco essa parte do babado. Pra você conseguir fazer aqui, ó. A gente vai passar uma costura aqui pra fechar. Olha, agora nós temos a questão do acabamento aí da peça. Qual seria o acabamento que você poderia fazer em relação ao decote? Você pode fazer o viés rebatido e você pode fazer o revel como acabamento. A gente vai passar a parte da frente, né? Agora, vamos ver aqui, ó. Pra gente juntar com a parte das costas, né? Agora, a gente vem aqui, ó. Junta um com o outro. Costura aqui as laterais. Você já prende as laterais. E agora, a gente prende aqui, ó. Os nossos ombros. Também passa uma costurinha. Costurando agora aquela parte do babado na manga. Pronto. Vamos costurar agora as laterais da nossa blusa. Costurando agora a parte dos ombros. Parte aqui da nossa manga. A gente já passou ao overlock. Eu venho aqui agora, ó. Ah, presta atenção. Lembra que eu mostrei pra vocês aí? Que nessa peça tem um viés aqui. Se quiser colocar aqui o seu viés, agora é o momento que você já juntou. Aqui. Agora eu venho e junto. Eu vou juntar aqui pra fechar já a minha manga. Agora eu costuro pra fechar a minha manga. Pegar aqui o pedacinho do meu viés. Vou abrir. Ó. Vou dobrar aqui, né? Posso pegar esse pedacinho aqui do ombro, ó. Tá vendo? Da costura. E eu não vou alfiletar. Eu já vou aqui e já vou costurar nessa parte vincada que a gente tem do viés. Ó. Eu vou abrindo e vou costurando. Já coloquei. Você vai fazer aquela mesma regrinha. Dá os seus piques. Aqueles pequenos cortes que a gente faz na costura. Fiz isso. O que que eu faço aqui agora? Ó. Que eu posso fazer? Eu vou trazer esse tecido daqui pra cá, pro meu viés. Ó. E eu gosto de passar aqui agora um pesponto, uma costura aqui. Exatamente aqui no meu viés. Só pra pespontar, pra rebater. Pra ele ficar bem batidinho. Fiz aqui essa parte minha aqui toda do pesponto. Vamos ver se a câmera vai focar. Viram? Fiz aí a costurinha. E agora eu venho aqui, ó. Eu vou virar. O valor que eu quero aqui pra dentro. Olha aí. Aí agora sim. Agora eu vou passar um alfinete. Olha aqui, ó. Dessa forma que vai ficar. Vamos agora costurar. O nosso viés. Presta atenção no segredo, uma dica que eu já vou passar aqui agora pra vocês. Costurando essa parte do teu viés, muitas vezes a pessoa reclama porque aqui fica todo enrugado. É claro que às vezes ele fica enrugado dependendo do tecido, mas quando você passa o ferro ele sai. Mas tem gente que fala, ah, mas mesmo passando o ferro não sai. O que você tem que fazer? Quando é assim, que aqui eu já coloco, eu já tô sentindo, eu já tô vendo como ele tá. Você tem que ir assentando. Por isso que o nome fala viés. Porque o viés, como é cortado no viés, ele vai abrindo de acordo com o que você precisa na curvatura. Então, o que você precisa? Você... E acerta ele aqui antes de você passar. Você não vai fazer isso pra costurar reto. Senão, você vai dar erro. Entendeu? Ó, você tem que vir assentando aqui agora, nesse formato, ó, o viés juntamente com a tua peça. Tá vendo? Ó, essa nervurinha que dá aqui bem de leve, quando eu passar o ferro ele já vai se abrir. Mas olha aqui, por dentro, olha, como fica perfeitinho e a gente não vê nada. Nem desconfia que tem outro tecido aqui dentro. É isso? Agora eu venho pra fazer a bainha. dobra uma vez aqui, eu já tinha passado o overlock, dobra a segunda e aí eu passo agora na máquina. Dobro uma vez, dobra a segunda, ó. Olha aqui. Parte da bainha aqui pronta. Isso da manguinha aqui, ó. Já sei que essa aqui é a parte da frente. Pronto. Já sei que essa parte aqui minha é a da frente. Eu venho agora aqui na parte lateral da cava, né? Costura, costura. Eu venho encaixando aqui, ó. Lateral com lateral. Que é justamente pra agora eu prender a minha manga, gente. Colocamos, agora a gente vem e costura. Gente, nossa blusa ficou pronta. Olha aí. Que bacana. Gostei demais da nossa peça. Olha, gente. Que bonitinha, né? Que ficou. Olha que lindo. Olha, por isso que a gente usa aquele valor do quadril. Porque a gente sabe que tem que ficar aqui, ó. Mais soltinha. E como é um tecido. O tecido que eu fiz foi uma sarja. Sem elastano. Não tem nada de elastano. Nem pra direita, nem pra esquerda. Nem pra cima, nem pra baixo. Gente, zero elastano. Sarja. Sarja mesmo. Tá? Olha aí. Nossa manguinha. Tá linda. Se você tivesse com uma calça azul marinho. Se você tivesse com uma calça verde. Com uma calça branca. Com uma calça beige. Com uma calça vermelha. Com uma calça amarela. Com uma calça... Gente. Primeiro que pareça. É claro que você não vai fazer aquela coisa toda de xadrez, né? E tem muito conjunto de xadrez bonito. Eu vou mostrar isso pra vocês. Pra vocês desmistificar. Que tem... Eu sei que tem gente que não gosta de xadrez. E com razão. Porque tem muita coisa... Xadrez, gente. Tem umas coisas... Eita, nóis. Demais. Mas, assim... Consegui ver como que a gente consegue elaborar peças bonitas. Bom. Em relação ao decote. Ó. Parte do decote costas. E o decote... Nem consigo passar ferro. O nosso decotezinho, ó. Do nosso biés. Esse foi nosso... Peça de hoje. Nossa blusa xadrez. Que com certeza é algo que não pode faltar no outono e inverno, né? Então... Até o próximo vídeo. Grande beijo pra vocês. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho